Família 78, hoje falaremos sobre mansões e não vai ser qualquer mansão, vai ser uma mansão em Sunpit e a gente vai visitar duas casas, o Alex está lá dentro já me esperando, daqui a pouco eu vou entrar lá para ver essa casa com ele e a gente está falando disso aqui e essas imagens que estão aparecendo são do vídeo do canal do Alex, vou deixar aqui no primeiro comentário o link fixado para você clicar e ir lá assistir, tá bom? Fala que viu aqui no 78 inclusive já saiu um vídeo aqui no canal fazendo um comparativo entre a praia de Clearwater, ou seja, as praias de Tampa, não praia de Orlando, com as praias da Califórnia se você perdeu, vou deixar aqui aparecendo, vídeo novo começando para vocês sobre esse papo de um lugar quente, bonito e chique e a gente está falando de um lugar onde tem garagem para 10 carros, daí você já tem uma ideia, mas a parte mais legal na minha opinião, não é a garagem, a parte mais legal é isso aqui aí você vai lá, brinca com seu jet ski, guarda seu barco ali, vem numa piscina com borda infinita aí você chama o Enzo no primeiro andar, no segundo, no terceiro, você escolhe, tem elevador, sobe e desce essa é, sem sombra de dúvidas, uma boa forma de se investir 4 milhões E aí família 78, vamos agora para a segunda opção, a primeira opção, eu mostrei algumas imagens para vocês e lá no canal do Alex, que é esse corretor aqui ó, especialista nessa região tem um vídeo completo bem vindo pessoal Alex, obrigado mais uma vez cara, por trazer a família 78 para a gente ver né, casas como essa e aqui cara, a gente está falando de uma casa que basicamente tem esse tipo de vista Alex, que que é isso cara? essa townhouse então tem 380 metros quadrados de área interna, com quase 800 metros quadrados, incluindo a sacada o que ela chama atenção é o número de janelas, ela é toda envidraçada é fenomenal né, Rodrigo, olha só, espaço para o barco ali, a gente está no Boca Siega, é um canal, é uma região muito bem valorizada aqui de São Piet e você sai direto em águas profundas para o Golfo uma casa como essa cara, em Miami, você não paga menos de 5 milhões cara, a gente está falando aqui de 2 milhões e meio uma casa como essa cara, em Miami, você não paga menos de 5 milhões cara, a gente está falando aqui de 2 milhões e meio eu sei que é um valor alto né, mas é que a gente está mostrando né, hoje para um cliente que pediu esse valor mas a gente tem caso de todos os valores é, aqui já é um outro, realmente é para um outro público, a gente está falando de um público que precisa ter uma doca para colocar o seu barco, e aqui tem que ser barquinho pequeno Alex, ou qualquer tamanho de barco, qual é a profundidade aqui? aqui a gente está falando de 400 metros do canal, então você pode ter, o limite é um iate de 70 pés por isso que eu vou estacionar o meu iate de 78 pés 78 quase dá né, tinha que ser 70 né a gente ficava um pouquinho mais a gente dá um jeito, e aqui a gente percebe que esse condomínio, ele está todo em construção né, ele é um condomínio novo Alex é um condomínio novo, porque a região é, todo mundo quer vir para cá e os preços estão excelentes, então entendi é uma ótima oportunidade aquela primeira casa que a gente mostrou para vocês 4 milhões e 3, 300 mil 4.3 e essa aqui 2.5 2.5 mas em cima dessa a gente tem uma que vai para 2.8 e mais acima uma de 3.2 porque tem o terraço perfeito, então você tem mais duas opções nesse bloco aqui muito legal, muito legal e família 78 é assim que a gente termina esse vídeo aí, esse passeio de como gastar aí seus milhões em casas americanas não esquece de seguir o canal do Alex Alex, mais uma vez muito obrigado aí pelo convite e a gente continua meus amigos a nossa nova temporada aí em Tampa continua com muitos assuntos legais porque Tampa tem muita coisa para te oferecer e eu acho que vale a pena vocês conhecerem tudo e decidir aquilo que é melhor para vocês, tá bom? a gente se vê no próximo vídeo, valeu tchau e aí e aí e aí